Olá, está começando agora o Retratos do Rio e hoje nós vamos visitar juntos a Quinta da Boa Vista. Este lugar que reúne pessoas de todas as idades, desde os pequenininhos até os mais altinhos que vêm passear pelo Jardim Zoológico, desvendar a nossa história no Museu Nacional ou até mesmo fazer um piquenique em contato com essa natureza aqui. A Quinta da Boa Vista fazia parte da freguesia do Engenho Velho, que corresponde hoje a Tijuca, Andaraí, era um arrabalde dessa freguesia, o arrabalde de São Cristóvão. Quando D. João chegou, ele foi presenteado com uma casa, um palácio, como passou a ser, em São Cristóvão, na chamada Quinta da Boa Vista. Passou a se chamar Quinta da Boa Vista porque o local dava uma bela vista para a Baía de Guanabara. E Quinta era como os portugueses chamavam as suas residências rurais. Bom, aqui fica o Museu Nacional, onde reúne os maiores acervos científicos da América Latina. Vamos lá dentro, então, conferir a exposição? Fundado em 1818 por D. João VI, em uma iniciativa de estimular o conhecimento científico no Brasil, no início, o museu se localizava no Campo de Santana, no bairro de São Cristóvão, e abrigou coleções de materiais botânicos, de animais empalhados, de minerais, entre outros. Só em 1892, o museu e todo o seu acervo foram transferidos para a Quinta da Boa Vista. Eram dois passos, o passo da Quinta da Boa Vista e o passo da Praça XV, que é o passo imperial. Então, se tornou o passo real, depois o passo imperial, onde viveram D. Pedro I e D. Pedro II. E, quando veio a república, passou a ser o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista. O Museu Nacional foi fundado por D. João VI, em 1818. Funcionava no Campo de Santana e, somente em 1892, passou a ser sediado no Paço de São Cristóvão, que é esse prédio onde estamos e que era a antiga residência da família imperial. Desde a sua fundação, o museu sempre teve coleções de história natural e, posteriormente, de antropologia. A história natural, até hoje, nós temos acermos da área de geologia, paleontologia, vertebrados, invertebrados, na parte de antropologia, Egito Antigo, arqueologia e as culturas brasileiras, indígenas. Mas, o museu tem como função expor os acermos da área de ciência e está aberto ao público de terça a domingo, das 10 às 16 horas. Atualmente, a Quinta funciona como um parque, que abriga o Jardim Zoológico da cidade, o Museu da Fauna e, também, o Museu Nacional, que passa por reformas para manter a conservação do prédio. Hoje, nós conhecemos juntos um pouco mais da Quinta da Boa Vista, este lugar que tem diversão e conhecimento para toda a família. O Retrato do Rio vai ficando por aqui, mas não deixe de nos enviar sugestões de lugares para visitarmos, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui mesmo para aproveitar mais o dia e a gente se vê por aí. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus